Olá a todos e bem-vindos a Assassin's Creed, Assassin's Creed Crônicos, Crônicas, Crônicos Eu tava muito à vontade de jogar, foi Prince of Persia, esse novo Prince of Persia que lançou na Ubisoft Mas eu não tenho dinheiro né, mas eu lembrei que eu tenho quase toda a saga de Assassin's Creed E tem esses Crônicos, que é parecido eu acho, e eu nunca joguei E eu vou tentar ver se isso me agrada, sei que não é igual a Prince of Persia, mas não sei, vamos tentar Tchau junto Entendi, então tecnicamente isso se passa depois do 2, já que ele carrega com ela um artefato precursor dado por Ezio auditório que é do 2 E eu me lembro que elas realmente eram 1400 e pouco, então, beleza. O que é essa caixa? Onde ela veio e qual é a sua propósito? Por que continuar nos resistindo? Olhe por você, ninguém está chegando, nós eliminamos a sua ordem. Não há escapamento daqui. Por que eu gostaria de escapar? Eu estou exatamente onde eu quero estar. Que arrogância! Ma Yongchen vai te fazer falar. Deixe ele tentar. Não é por que seu tipo caiu tão longe. Minha tipo ainda não está feita. Deixe ele sair da caixa. Deixe ele sair da caixa. Segura Shift para correr. Os controles são bem parecidos com o Assassin's Creed normal. Gostei. Com outro para agachar. Foim. É o normal. Gráficos. O gráfico da intenção de que não está no máximo, velho. Não sei se é frescura minha ou o gráfico realmente não está no máximo. Gostei. Pera. Gostei. Gostei. Então não. Segurar para realizar um pulo longo. É que nem jogo de plataforma. Mesmo jogo de Mega Man. É que nem Mega Man. É para ir por cima ou para baixo? Agora vamos. Deixa a ver. Agora vamos. Lembra vai ser um pulo longo. Não vai ser. Vamos. 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 Calma. O que tem aqui desse lado? Colecionava? Do ônibus. O que? Acho que não tem dano de queda aqui. Ah, eu pensei que isso era um novo local. Não tem como matar ele aqui não? Eu pensei que eu poderia puxar ele pra cá e sair esganando que nem o normal. Mas teria essa possibilidade. A forma como você joga uma sessão de nível é avaliada que o pessoal deve ter zololololá. Eu queria ver. Não se viste pelos guardas e dará mais pontos que atravessar uma sessão lutando. Beleza. Não mata ninguém nem seja visto para com essa pontuação de estilo sombra ouro. Pera. Então o objetivo do jogo é eu não matar ninguém? Eu sou um assassino que não mata. Beleza. Não fique muito perto por muito tempo. A gente vai notar você se virar. Beleza. Entendi. Tá. Pô, véi. Deziz de vista, já tava se ensinando a Mota-Sem-Combate. Pô, véi. O negócio diz que... Eu realmente não posso matar ninguém? Ou é só especificamente para essa missão hoje? Se for especificamente para essa missão faz sentido, porque eu não tenho arma. Então, realmente ela não vai querer matar ninguém. O céu subiu. E como é que eu vou assoviar? Como é que eu vou assoviar? Ah, ah, ah. Ah, o papo assassinado. Eu não tenho uma arma no pé. Eu não sabia. O jogo disse que eu não tinha arma nenhuma. O jogo disse que eu não tinha arma. O gráfico tá me lembrando sabe o que? Tá me lembrando The Walking Dead. A série The Tale, ele tá me lembrando esse gráfico. Tá, eu tenho que botar pra cá então. Isso não foi um assassinato Eu meti uma lâmina no pé na cabeça do cara E não foi um assassinato Diga Bom de ter você de volta, meu amigo Tardo com corda de Xiaojun, beleza Pô, eu meti a... Meti uma... Na cabeça do cara e não foi tratado como um assassinato Eu meti agora uma... Uma daga no pescoço do cara E o jogo vai dizer que isso não é um assassinato Beleza Tudo certo Eu não tô conseguindo apertar W Eu tô apertando W Mas não tá dando em nada Eu tô apertando W Mas não tá dando em nada E aí, boi Acho que é porque talvez eu não tenha a chave Os alvos de assassinato não contam como mortos Para as pontuações de estilo Ah, os que eu realmente preciso assassinar Não conta É tipo, é obrigatório Tá, beleza Entendi Então, eu entendi também que o botão esquerdo É um assassinato que faz barulho E o botão esquerdo É um assassinato que não faz barulho O mesmo que eu tô entendendo aqui Não faz sentido ter dois botões para assassinato Visão de águia Entendi Ah, droga Ele me viu E aí, como é que faz? Não tem luta? Não tem capacidade de luta? Pô, velho Eu apertei com o botão direito E agora, botão esquerdo Não, não é a mesma Faz barulho igual Então, por que dois botões para assassinato? Se os dois fazem a mesma coisa? Tá Aqui eu não posso ser visto Beleza Aqui eu tô ligado Que isso é romper pra cá Então, não é pra matar nenhum Pelo menos em tese Será que eles não são alvos de assassinato? É o mesmo Entendi É, realmente A ideia não é Pra não assassinar esses caras Use a bombinha Para todo o guarda Pede três pra acessar essa bombinha Segure F E use para mirar Não vai precisar soviar, não Ui Ui Não vai precisar soviar, não vai precisar soviar E ai, bai E ai, bai E ai, bai Passa logo aí, passa logo aí, passa logo aí Ah, dá para rastejar, boa Urna de munição Ah, eu tenho que segurar Pô, velho, eu passei por um baú, então eu não... Ah, velho, devia ter aberto aquele baú Ah, achei que só com a espada agora eu consigo voltar de verdade Sim, como é que eu vou distrair? Uma distração iria me ajudar, mas beleza, como é que eu vou... Como é que eu vou distrair esse povo e não matar eles? Caramba, não fez barulho Ela caiu nessa distância toda e não fez barulho Tudo certo, não deu errado Minha revenge pode começar agora Acho que agora eu posso lutar livremente WSD, aperte C para bloquear o ataque Entendi Ah, o sobre eu vou botar para frente e C, né? Massa Eu não posso colocar só C não, tem que ser... O lado do cara é C Que bom, e agora? Ah, agora faz mais sentido ter dois botões de ataque Ah, agora faz mais sentido ter dois botões de ataque Eu botou direito para executar Tá Agora Agora Da para atacar de uma vez, você precisa rolar Ah, beleza Ah, foi Ezio Auditório e que, 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 ahn? Ezio Auditório, que que foi o mentor dessa mulher? Ah, esse aqui eu sei, esse aqui eu sei, esse aqui eu sei Esse aqui eu sei Esse aposentou foi morar na Toscana com sua esposa Sofia e seus dois filhos Foi lá que ele conheceu o Xiaojun Ahn, atendi Ela foi treinada por Ezio Massa Cleusa Não deu tempo Sim É porque shift e ctrl estão no mesmo cantinho aqui, tá ligado aí? Aí, ó, ajudando Esse, esse, esse tipo de botão não tá ajudando, velho Eu tenho que soltar o D E se eu soltar o D eu não corro mais Não tanto dá certo isso não, velho Como, como que a pessoa é capaz de fazer isso? Eu tenho que botar o D do Medinho colado, velho Um... Only way Ah, a missão secundária é resgatar esse cara Eu pensei que resgatar esse cara fosse a missão primária desde o início Vamos ver como eu faço isso Vamos ver como eu faço isso Como é que conhece isso aqui? Ah, eu posso manter, eu posso manter a visão de águia ligada enquanto ando, eu não preciso... Ah, já é aqui Stay here I'll get the key and get you out of there Tá Mas eu tô ligado Tem que ir pra gente subir até lá Ah, eu não sabia que podia fazer isso Ah, eu não sabia que podia fazer isso Eu não sabia Agora eu tô sabendo Eu acho que aqui Tem o que pegar muito, né? É, munição tá cheia de qualquer jeito Eu posso abrir de novo? Posso Então, pelo menos eu já sei que é Se eu não gastar Posso usar de novo Eita Eita Como é... Ah, tá, ele se vira, beleza Tem uma hora que ele se vira, então Dá pra eu me basear com isso Eita, mas não dá pra aparecer outro ali O campo de visão dele é maior Eu posso subir? Ah, posso Pra chamar a atenção dele também Então deixa o outro passar É só, o meu campo de visão daquele outro guarda é maior do que esse daí Esse daí tem catarato O outro não tem não Vem cá, rapidão Deixa eu chegar o outro agora Dá pra pegar ele por trás Seguir minha vida Oxe, mas eu tô apertando Eu tô apertando, véi Ah, véi, não Não, 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 não Eu tava perto do botão, véi Obrigado Nem Adina Grav Don't an Eu vou Entra Volto Volto, consegui Volto pra lá Ah, eu vou por aqui, mais fácil Desce aqui, desce aqui Foi mal É, eu tive que matar os caras Não tinha o que fazer Sim, eu tô aqui Como é que o cara não sai, né Eu dei a chave pra ele Vai ficar aí dentro mesmo Então tá Olha o garotão aí Roco 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 Essa bicha é pôr O que a caixa é Eu sei que ela belongs A fraternidade Que naíbe Pensando que você pode Retirar a caixa Pensando que matando Eu Vai conseguir Descubrir O que? Tendendo Apenas você Não me dá A vingança Que eu quero Você é o primeiro Dos tigres Mas você não será o último. Essa foi uma vez um lugar seguro para a gente jogar uma pedra. Alguns jovens saíram até o fim disso. As forças nos surpreendem. Tudo só para eliminar os irmãos. A morte de Gaofeng vai enviar uma mensagem aos templários. Os assassinos voltaram. Quem é Xun Zhiyong Hung 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 Hung? Oh! Oh! Esse cara então foi o responsável por tiros a Shao Jun. Vem 524, foi morto durante uma luta contra os templários em Veneza. A ex-editória morreu em 1524. Esse cara tá aí morreu em 524 Foi esse cara que treinou ela Ah, foi lá que ele conheceu Shao Jun Mas o tutorial que a gente fez Foi o tutorial Dele ensinando ela Ah, né jogo Eu tô segurando desde o início Pra você nem me dizer Recupera os pegamentos assassinos, tá Tem alguma coisa por aqui? Não Time para se tornar mais familiar com meus circunstânios Ah Esse aqui é o mapa no caso Ah, meu objetivo tá aqui Eu vou ter que pular Isso aqui tudinho pra cá Depois subir, subir e subir E subir e subir E subir Não tá te dando muita Não tá te dando muito detalhe, tá ligado Um salto de confiança Não era um salto de fé não, agora é um salto de confiança Como é que começa isso aqui, velho? Não, não tem nem Apertei descer Pra descer de paredes Eu ainda fico em choque que isso é o mesmo que os caras são cegos Isso quer dizer que os caras são cegos quando estão começando Eu também estão se rotei descer Meio de cama Ou extremamente Ah tá, eu esqueci que tem mais coisa pra andar pro lado, parece que ela ia cair mesmo, eu perguntei que sei sem querer. Pô, gostei, 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 isso aí eu gostei, isso aí eu gostei muito. Bom, esse jogo é muito mais furtivo do que o próprio Assassin's Creed, que era pra ser um jogo furtivo, que agora não é mais furtivo, porque o jogo de hoje em dia de Assassin's Creed não é mais furtivo, mas, pô, a gente vai postar mais força pra já lutar, a gente vai postar mais força pra já fechar, atendi. Pô, isso aqui não é um spin-off, né, esqueci, não é o foco, não é o Assassin's Creed principal e é mais furtivo do que os principais. E aí, bom, isso aqui eu gostei demais, essa animaçãozinha de, essa animaçãozinha de esconderijo pro jogo, eu gostei demais. Tá, daqui eu posso ir pra onde? Opa! Ali em cima eu não chego, nem se eu quisesse. Use as facas de arremesso pra cortar cordas, segure F, e aperte pra mirar, e aperte G pra atirar. Entendi. Explosivos? Quando um objeto cai, ele emite um som e destrair as guardas. Use facas de arremesso pra cortar cordas, segundo objetos como tábuas e caixas pra criar distrações. Ah, entendi. Eu jurava que isso era um tipo de explosivo. Tô ligado, não adianta eu correr agora. Vocês podem andar aí, por favor. Como é que vai ser isso, doido? Como é que vai ser isso, doido? Deixa eu ver na hora que ele virar. O cara de trás tá cego pelo cara da frente, velho. Tô tentando defender o jogo o máximo possível, mas tá difícil. Ainda não estou acostumado a segurar o botão pra poder pular mais alto. Outro jogo que está me lembrando é Tintin. O jogo do Tintin é... Nesse formatinho mesmo. Tá, como é que eu faço aqui agora? Enquanto escapa eles... Ah, legal. Sim, velho, mas assim... Como é que fica a situação aqui agora? Tipo... Eu não tô entendendo o que que eu posso... O que que eu poderia ter feito? Era pra eu ter matado eles? Ou não? Algo me diz que não era. Eu não tô entendendo. Aqui não tem como eu passar. Tem como eu arrastar o checkpoint? Inicia a ponta e checa, gente. Será que chega pertinho? Por favor, deixa a gente ir pertinho. É, tá pertinho. Eu não tô entendendo o que que eu preciso fazer aqui. Aqui eu arremesso. Calma. Aqui. Eu arremesso. Mano... Meu Deus do céu. Eita o negócio do ônibus ali embaixo Será que dá pra conseguir pegar? Acho que não valeu muito a pena Ir lá pegar não É, dá pra vocês irem pro outro lado Não, mentira, 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 mentira Eu matei alguém Eu matei o cara sem querer Vá, passe, vá, passe, 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 agora eu vou Pô, muito mais fácil Não precisava realmente destruir aquilo não Segundo não Arqueiro A gente já sabe, o guarda aqui tem a chave lá Quero Vamos testar seus reflexos Ainda bem brilhante, eu vejo Entendi Não faz o menor sentido Diz aí que foi Ezio que treinou essa mulher Se tá escrito Quem treinou foi o chinês Não, 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 não Ah, véi, não, 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 não Meu Deus Espero o garotão passar Ótimo Ah, porque tem um baú ali, né Ah, então eu precisei, véi Pra poder pegar esse baú, eu precisei Ah, isso foi um pergaminho Good, 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 good Tô louco Pô, eu peguei Eu peguei o pergaminho ali Doido Tá vendo que eu não peguei nenhum Mas acabei de pegar um ali Ou o jogo abriu aqui, eu leia ele Só poder dizer que eu peguei Não é possível isso não Eu peguei um pergaminho aqui, não tem nada a ver com isso aí Pergaminho Padrão colecionável Oi 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 O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Simplesmente dizer que isso é uma pedra que você jogou e fez barulho não Do que um dardo sonoro O que a pessoa tá gastando um dardo pra fazer som Ah, atendi Quando tiver com a borda é porque eu estou invisível Quando tiver sem borda é porque eu posso ser visto Quando deveria ser o completo contrário, não? Não, 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 não Não, 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 não Ah sim, meu queridão Estou parada, não vou me mexer Deu, eu fico todo branco Vá, faça o seu movimentinho aí, vá O único problema desse jogo é que você tenha a paciência de Jó, né? Senta a paciência Pô, vai pior que o mapa é gigantesco A gente vê pelo negócio, não parece que é gigante não Eu posso ir pra baixo Posso Pra ver se não pudesse Eu ia ficar muito triste Faca de arremesso Não, não, não Agora É, então aquele pegamino que eu peguei realmente foi um colecionário, não foi O pegamino assassino mesmo não Não, não, não Pô, eu não confio aí que ele ia ficar olhando puta do tempo assim Meu Deus, foi engraçado agora Apertei C, vamos pra dentro pra pular de escada na direção desejada Entendi Deixa ele virar primeiro O jogo é bem ganancioso, né? A gente pode escolher Ou matar o cara e pegar o colecionável Mas aí vai jogar completamente a estatística de sombra nível ouro lixo Eita, meu Deus Eu esqueci que ele pode vir pra baixo também Não, olha aqui, não, olha aqui, não, olha aqui Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, obrigado Ué Ué Calma Ah, porque tem um ônibus aí do outro lado Posso ir pra lá então Calma, calma, calma Deve ter um ônibus ali escondido Cadê, 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 cadê? Que isso? Entendi Ah, uh, 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 eu, eu entendi, mas eu não vi que o ser humanista estava aqui E como é que eu preciso ir pra aí, então? Me explique, meu amigo, como é que eu passo por aí Como é que eu passo por aí, então? Como é que eu passo por aí, então? O que acontece se eu bati aqui? Não dá em nada também Então eu acho que não vale a pena eu realmente passar por aqui Eu tenho que ir pelo outro lado, então Eu tenho que passar pra trás, pro segundo plano Pelo menos é o que parece Ô meu Deus Tô com medo de fazer besteira Surpreso Ah, o ônibus tá ali Medo, 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 medo Eu posso voltar Eita, 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 eita Ele não me deixa pular Ah, tem uma coisa bloqueando aqui Calma, eu tô ficando bocado Posso subir aqui na esquerda Deixa eu subir e ver no que dá Não consigo passar Eita, 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 eita eu posso passar assim eu posso se eu passar de boinha vai gritar o jogo não me disse isso o jogo simplesmente disse para evitar apenas acabou e é outro ano mas ali vai o meu o pai ficando maior do que eu esperava foi mal ah tá soltei agora é dado sonoro como é que vai ser isso aqui ainda bem que eu passei rápido eu vou ser obrigado a matar aquele cara dali espero muito que não não ah mentira 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 eu não queria ter decido não eu não queria ter decido não olha para o outro lado desgraça olha para o outro lado olha para o outro lado obrigado só passou pô vai parece que um passarinho é um alarme muito melhor do que muito cachorro é vai passar e os dois estão ao mesmo tempo então vai valer a pena eu vou ter que ir a pé para o outro esconderijo eu vou ter que ir a pé para o outro esconderijo lá oi 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 a oi oi Se eu abrir e depois ir para o esconderijo, ou vou ter que abrir e correr para esse em vez do próximo? Ah velho, o jogo está me obrigando a matar o cara para poder fazer isso. Ou eu tenho que jogar o sonoro? Ah não, estou começando daqui não. Aí, aí, aí. É demais, aí é demais, é demais. Meu tempo já está no limite, já. Oxi, o jogo é legal, o jogo está parecendo legalzinho. Só, tipo, os caras conversam e ficam cegos, quando um fica na frente do outro, o que está atrás fica cego também. Estou tentando defender o jogo ao máximo, mas está legal, o jogo está legal, então... Vou parar e continuar na próxima, então quem assistiu até aqui, agradeço. Até a próxima.